Oh, oh, te liga, tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse beat é de bandido Esse beat é de bandido, por isso eu encontro com o tente posturado O beat é de bandido e ele veio camuflado Qual foi da tua negra e você vai ser acertado Vinte dias de operação, cê tá achando que é fácil? A energia, tu tá ligado Eu te acertei sem nem ter visto a culpa do pente alongado Vai se foder, eu vou batendo, eu vou à frente Eu bebi essa água igual não tem de transparente Sabe que eu vou lemar, eu sou inconsequente Mas eu não sou quando cê tá na minha frente Pegou sua visão, agora acabou Manda o verso aí, manda pro senhor Manda o verso, cê não pensa, cê é um cara com presença Você é inconsequente, eu rimo sem consequência Você não entendeu que eu tô na prosa, o animal Fez entrada triunfal, é uma saída vergonhosa Vamos fazer assim, cê falou de transparência Eu sei que você é bom, que você já tem a essência Só que agora eu tô na ira, na rocinha Transparente cê não é, porque só vive de mentira Então, eu vou rimar olhando no seu olho Eu sei que você é um cara ruim, num rimo dobro Até porque cê sabe vacilão Esquisito, eu rimo em um triplo e te amassei no quarteirão Barulho pra batalha É isso, por ordem de quem terminou Já vamos pra votação Barulho pra quem preferiu as rimas de Samuca Diferentemente, barulho pra quem gostou as rimas de Rope Barulho pra as rimas de Samuca Rope Rope Rope, não gostou, bate palma Não, já ajuda nós Rope, direito do MC também Levanta a mão pra quem preferiu as rimas de Samuca Rope, um a zero Mas tudo que vai Levanta a mão, Geralt, família Levanta a mão, mão pro alto, mão pro alto Geralt, mão pro alto Quando fica a pessoa, a equipe fica interessante O que é que vocês querem ver? Saia! Dois MCs vão cair no panque-panque O que é que vocês querem ver? Saia! Rope, 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 rope Mata ele em cara! Mata ele em cara! Se eu ancia, cara! Se eu ancia, cara! Vô, vô, vô! Vô, vô, vô! Tipo, isso que é diferente Eu não falo do pente Não preciso de arma pra entra nossa mente Eu não tenho arma E nenhum acatrovão Pois palavra é meu tiro Eu tenho muita munição Essa rima geral matou Então a munição atacou Quem disse foi o Mano Brown O primeiro que atirou Então você vai se subir Sabe que eu vou te bater Ninguém sou barraja A gente é imbamada Ctp Tu sabe que eu fui fazendo O cristalho improvisado Sou um astralopitero Tu é o astro do pitaco Aí tu vai se subir Sabe que eu vou te bater Então sem respeito No coléssia é ursão do carapim Pegou a visão Da relíquia do PR A novinha brota A espirenha vem Mortamec Tu pegou a visão Eu vou fazer improvisado Enquanto a espirenha brota Aprende mais no seu quarto Barulho pra batalha Não mais que isso Foi uma batalha É um barulho pra batalha Aí por hora de quem terminou Barulho pras imagens de Rope Diferentemente barulho pras imagens de Samuca É isso Desgraça Desgraça